Chegou o colchão da Nunu, a cama da Nunu, a cama boxe de solteiro. Vamos ajudar? Vamos ajudar? Vamos ajudar? Vai lá ajudar o pai. Vai lá, porque tu leva sozinha. Vai então. Cabe o lado, assim, ó. Vai arrastando. Será? Acho que não, ajude ela, pai. Não precisa. Não precisa? Não acredito? Não acredito? Você tem que ir lá? Isso, vai. Deixa eu chamar. Opa! Não precisa. Não precisa. Pega aqui, ó, filha, assim, ó. Ó, filha, aí você vai entrar. Isso. Aí, ó. Já se controla. Saça a porta. Vai dormir que é manjinho, né, amor? E agora? E agora? Pô! O pai traz a outra parte lá, né, daí? É, é verdade. Ó. Filha, diz assim pro pessoal, que depois você vai mostrar aqui, depois de pronto. Depois eu vou mostrar de pronto, pessoal. Então, aguardem, aguardem. Ó, filha, tira e dá esse. E já está pronta a cama. E quem já está deitada? Eu. Eu. Eu, diga eu. Gostou, filha? De cama nova? Primeira noite de cama nova? Sente. Pega a bonequinha lá. Bonequinha já está lá. Cama. Já falta pegar o pimpo. O pimpo depois. Pega o pimpo, né? Sim. Olha a cama dela, gente. Olha, hein? Vai dormir que é uma princesa, né, filha? Aos poucos o quarto dela está ficando lindo. E a gente vai mostrar tudo aqui no canal, né, filha? Sim. Olha. Que linda que ficou. É isso aí, então, pessoal do canal. Até o próximo... Vídeo, valeu. Tchau. 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 Tchau.